Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que a porta acabou de fechar aqui, que a gente vai subir. Oi, pessoal. Hoje é dia de caminhada nos Alpes aqui da Suíça e eu vou mostrar aqui pra vocês o nosso percurso. Ali tem as vaquinhas. A gente simplesmente entrou aqui, a porta fechou e pronto, não tem ninguém. Eu achei que ia ter alguém controlando, que nem como é no do Rick. A gente tá subindo aqui, ó. O Floch também veio com a gente. E aqui a vista. Olha quem tá aqui também. Tô aqui. A gente tá quase subindo já tudo, né? E aí, gente, o que vocês acharam dessa vista aqui? Muitas montanhas, né? Lembrar um pouco o Rio de Janeiro, né? Aqui é o Rio de Janeiro, que é assim. Mas eu, a gente não tem. E falta bem pouco, a gente já tá quase chegando. E aí, quando a gente chegar, a gente vai começar a nossa caminhada. Então, gente, já começamos aqui. A fazer a caminhada. Tem bastante pedras aqui no chão. Que tá dificultando um pouco, né? Tem que prestar atenção, porque pode cair. Espero que a qualidade fique boa, porque eu tô usando o aplicativo do estabilizador. Que eu coloquei o celular pra gravar. Totalizando, a gente vai fazer uma hora e quantos? E vinte minutos. Uma hora e vinte minutos de caminhada. Que dá quantos quilômetros isso? Dá quatro quilômetros. Dá quatro quilômetros. Olha as vaguinhas aqui descansando. E a gente chegou aqui em cima. Mas ainda não é o final do nosso percurso, né? É, ainda tem mais coisa aqui. E aqui temos essa vista bacana. Tá tudo muito lindo, a natureza, né? Basta o flock descansando. E o nosso floquezinho aqui embaixo. Tá comendo um pato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Falou que teve que se molhar um pouquinho Porque está muito quente Por incrível que pareça Aqui também no verão esquenta muito E a gente está em uma altitude Que fica mais perto do sol Então esquenta mais ainda Mas a vista compensa Só acho que a gente deveria estar usando o chapéu Porque está esquentando muito a cabeça Acabei de entrar aqui Numa capela Olha que linda Acho que a câmera está um pouco suja Olha o altar Sempre aqui na Suíça Quando a gente vai passeando Fazendo caminhada Sempre tem uma capela Então gente Praticamente a gente já Quase concluiu o nosso percurso Falta bem pouco Eu estou cansada Está muito quente Mas valeu a pena Então está bem pouco Foco está adorando E o sino da vaga Vocês estão escutando Olha o seu visto Pausa para comer O Floch está aqui Atrapalhou meu vídeo A gente já finalizou aqui A nossa caminhada Eu vou só comer E aí depois a gente vai pegar Aquela coisa para descer novamente A gente vai pegar E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto